Convidamos neste momento o professor doutor Oswaldo Jacóia Jr., filósofo, professor titular do Departamento de Filosofia da Unicamp, com a conferência de abertura pós-verdade. Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de agradecer a presença de cada um de vocês aqui nesta manhã e agradecer também a todas as pessoas responsáveis pela organização deste evento, pelo convite que me enseja a honra e o privilégio de tomar parte neste evento. Muito obrigado. Em face dos acontecimentos políticos dos últimos anos, somos confrontados com uma série de fenômenos inquietantes que, sob a problemática denominação de pós-verdade ou fake news, ou mesmo cultura pós-factual, tem despertado a atenção daqueles que se dedicam ao estudo e à reflexão sobre problemas cardinais do nosso presente, tanto na área da filosofia como das ciências humanas em geral. De acordo com indícios surgidos no campo da comunicação social, a importância concedida aos fatos e à verificação fatual em relação às declarações e às informações que circulam na mídia, parecem franco processo de regressão, se não de completa modificação de seu estatuto, e isso implicaria numa mudança em relação à ideia tradicional de objetividade ou em relação à sua valoração tradicional como critério ou parâmetro de validação e legitimidade das asserções. Uma das consequências mais notáveis desse processo é o crescimento da relevância em nossos dias do que se denomina pós-verdade, bem como das notícias falsas. Diferentemente das pós-verdades, em que a legitimidade das informações é presumida com base em razões pessoais do receptor, com base em suas preferências ideológico-políticas, em suas crenças religiosas, em seu extrato cultural, etc., não implicando, portanto, necessariamente em uma deliberada mentira ou em uma falsidade, mas apenas em indiferença ou negligência em relação à verdade, as fake news, por sua vez, são mentiras objetivas, postas a serviço de motivações de seus difusores. São informações ilegítimas que não condizem com os fatos formuladas com o propósito de induzir uma comoção sobre determinado assunto, razão pela qual é perfeitamente possível que até possam terminar por dar ensejo ao surgimento de pós-verdade. Ambas são fenômenos que ocorrem, sobretudo, no âmbito da comunicação social e da política, situando-se no plano das relações entre o desenvolvimento tecnológico e o circuito comunicacional operante na esfera pública. As notícias falsas e as pós-verdades têm sido subsumidas sob o conceito de sociedade pós-factual e interpretadas como produzindo uma alteração substantiva no conceito de verdade. É justamente em relação a esse desdobramento que o fenômeno tem sido relacionado à obra de autores como Friedrich Nietzsche e Michel Foucault, como se tais pensadores fossem, como que, os seus arautos e precursores. Quanto a isto, basta um ligeiro olhar às mídias mais prestigiadas para certificar-se dessa filiação cultural. Eu cito aqui uma passagem significativa da Wikipedia. Aspas. A questão da verdade relaciona-se com a dimensão hermenêutica na fala de Nietzsche, admitindo-se que não há fatos, apenas versões. A busca pela suposta verdade passa a segundo plano, ganhando expressão, o perspectivismo de Foucault e as teorias da dissonância cognitiva e percepção. Atualmente, em ciências humanas e sociais, a discussão ganha importância com a agonística que investiga e analisa o contexto social através da teoria dos jogos. Conceitos clássicos acerca do domínio dos fatos, da verdade, da informação e da esfera pública são, portanto, ressignificados. Fim de citação. Com efeito, podemos encontrar na obra de Nietzsche inúmeras passagens dedicadas ao exame do condicionamento perspectivístico de todo o conhecimento, inclusive do conhecimento científico. Uma delas pode figurar como comprovação do entendimento que eu acabo de citar. Num dos escritos que fazem parte do seu espólio filosófico, encontramos a seguinte afirmação, aspas, contra o positivismo, que permanece ao resto do fenômeno, só existem fatos, eu diria não, precisamente fatos não existem, somente interpretações. Não podemos constatar nenhum factum em si. Isso talvez seja um nonsense, pretender querer este tipo de coisa. Fim de citação. Passagens como essa estão longe de encerrar uma opinião isolada. Há, por certo, uma considerável profusão de textos nos quais Nietzsche chama a atenção para a inocente idiosincrasia antropocêntrica, que consiste em assumir como critério metafísico de verdade uma simplificação do campo de observações, uma abreviação utilitária inventada para acomodar o mundo às finalidades biológicas de uma determinada espécie animal, para a qual nada é mais importante do que preservação e crescimento. Para a genealogia nietzscheana do conhecimento, é o esquecimento desta origem que dá em sejo a pretensão dogmática de apreender a estrutura ontológica da realidade e, com base nesta apreensão, traçar uma linha divisória entre o mundo real e o irreal, entre fato e interpretação. Quanto à filiação acima mencionada, talvez seja o aforismo número 344 do quinto livro da Gaia Ciência, intitulado Em Que Medida Nós Também Ainda Somos Devotos, no qual Nietzsche denuncia a nossa dependência em relação às arcaicas devoções religiosas e metafísicas de nossos ancestrais. Talvez seja, portanto, este o texto que mais fortemente inspirou aqueles que atribuem a Nietzsche o predicado de Arauto da Pós-Verdade e Apolojeta, avant la lettre, das fake news. Em relação a Foucault, a célebre tese presente nas palavras e as coisas, segundo a qual o próprio homem, o pretenso sujeito do conhecimento, seria uma invenção recente na história das relações entre saber e poder, e que justamente em função dessa sua origem encontra-se em vias de desaparecer do nosso horizonte, tem sido invocada como precursora da cultura pós-factual, pois teria como pressuposto uma desconstrução do conceito clássico de verdade como adequácio intelectus et rei. Examinemos com alguma atenção uma parte do aforismo 344 do quinto livro da Gaia Ciência, lá onde Nietzsche se refere à verdade como valor absoluto, à verdade a todo preço. Aspas. A todo preço. Ó, nós o entendemos bastante bem, depois que oferecemos e trucidamos uma crença depois da outra sobre este altar. Consequentemente, vontade de verdade não quer dizer eu não quero me deixar enganar, mas sim não há nenhuma escolha, eu não quero enganar nem sequer a mim mesmo, e com isso estamos no terreno da moral. Pois basta perguntar-se fundamentalmente por que não queres enganar, especialmente se houvesse a aparência, e há esta aparência, de que a vida depende de aparência, quer dizer, de erro, de impostura, de disfarce, de cegamento, de autossegamento, e se, por outro lado, a grande forma da vida sempre se tivesse mostrado, de fato, do lado do mais inescrupuloso politropoi. Fim de citação. O conceito de pós-verdade parece, à primeira vista, ser efetivamente caudatário de um questionamento desta natureza, pois que nele se atesta efetivamente uma transformação nas relações entre verdade e mentira que parece colocada à altura da problematização levada a efeito por Nietzsche. Pois que, se o essencial no jogo entre verdade e pós-verdade se passa no campo dos efeitos de convencimento, então, o interesse epistemológico principal não reside mais na pergunta pela falsidade ou verdade objetiva de uma informação assertiva, mas em determinar o seu impacto. O critério que parece avultar no sopesamento entre ambas consiste numa ponderação de versões ou numa ponderação das modalidades de percepção social dos fenômenos. No resultado dessa ponderação, parece residir aquilo em que pode vir a consistir a verdade de uma informação ou afirmação que circula nos meios de comunicação de massa. Com isso, de fato, torna-se, em certa medida, problemática a noção ontológica de verdade, a atestação empírica de assertões produzidas segundo métodos e procedimentos controlados e reprodutíveis, consensualmente aceitos pela comunidade científica, ou seja, portanto, a noção tradicional de verdade passa a ser colocada em questão, pois, então, a verdade de uma informação pode depender, em última instância, da dinâmica das probabilidades de convencimento ou mesmo de seu poder de impacto junto a um público de um determinado auditório, seja ele real ou virtual. Uma leitura apressada dos textos de Nietzsche ou de Foucault, como os acima citados, permitiria arregimentá-los para esse fronte, hoje tão densamente povoado, do pós-factual. Resta saber se uma tal acomodação tem fundamento em ré. Antes de tudo, cabe observar que, no que respeita a assim chamada cultura pós-factual, seus principais elementos parecem situar-se num domínio no qual o essencial é, antes de tudo, a regência da opinião pública para fins de direção de condutas, assim como para formas de pensar e sentir amplamente compartilhadas. Um direcionamento que tem por base, principalmente apelos emocionais, substituindo o recurso à objetividade por crenças e emoções, com a finalidade de manipular fluxos de opiniões e ações que circulam na esfera pública de nossas sociedades pretensamente pós-modernas. Este é, aliás, o espírito reinante na entronização da pós-verdade, como palavra de ordem, no ano de 2016, com todo o peso de autoridade conferida pelo dicionário Oxford. Nesse domínio, o conceito de pós-verdade remete à ideia de que um fato concreto tem menos significação ou influência do que apelos emocionais e crenças pessoais ou coletivas. E, tendo em vista a difusão e a relevância dessa transformação na comunicação social, o presidente da Oxford Dictionaries, em entrevista concedida ao jornal The Washington Post, declarou, no final de 2016, aspas, dado que o uso do termo pós-verdade não mostrou nenhum sinal de desaceleração, eu não ficaria surpreso se pós-verdade se tornasse uma das palavras definidoras do nosso tempo. Fim de citação. Assim, de acordo com o dicionário Oxford, o prefixo pós- transmite a percepção de que a verdade seria algo ultrapassado, pois não há como desconsiderar a tendência natural do ser humano para julgar fatos com base em sua própria percepção. Quando essa tendência é explorada pelos meios de comunicação para fins midiáticos, econômicos ou políticos, surgem, então, as pós-verdades como fenômeno no qual as massas preferem acreditar em determinadas informações, prescindindo da correspondente necessidade de legitimar os seus critérios de veredição. Não deixa de ser significativo observar que a extraordinária fortuna recente de conceitos típicos da cultura pós-factual tenha emergido tanto das últimas eleições para a presidência dos Estados Unidos, como do plebiscito que sancionou a retirada do Reino Unido da comunidade europeia. Em ambos os casos, o fator preponderante consistia numa exploração midiática de pseudo-fatos, com inequívoca finalidade de manipulação de corações e mentes pelos veículos de comunicação, uma instrumentalização de tendências cognitivas e emocionais de indivíduos e grupos para a obtenção de resultados pragmáticos de grande efeito político. Caberia nesse contexto uma menção recente aos fatos da política brasileira quando, horas depois do atentado sofrido por um candidato à presidência da República, a diretoria de análise de políticas públicas da Fundação Getúlio Vargas constatou mais de 1 milhão e 700 mil menções de Twitter a respeito deste assunto. Em processos dessa natureza, declarações ambíguas, equívocas, enviesadas, enganosas, são equiparáveis em seus resultados práticos a mentiras forjadas, tendo em vista os mais diversos objetivos, ganhar dinheiro de anunciantes, alcançar resultados eleitorais específicos, suscitar e direcionar correntes de opinião, induzir metas de políticas públicas, reforçar vínculos ideológicos de identificação coletiva, modelar maneiras de pensar e sentir em amplos segmentos da sociedade. Avulta, nesse contexto, a desinformação deliberada que inunda suportes de difusão de mensagens com afirmações falaciosas e distorções sensacionalistas no intuito de minar as bases de confiança tanto dos veículos tradicionais de comunicação quanto das diferentes redes sociais que se distribuem capilarmente pela internet e que constituem em nossos dias uma das forças propulsoras mais importantes da ação política. O que importava, por exemplo, se era objetivamente possível medir o tamanho do público presente na cerimônia de posse de Donald Trump? O governo americano sentiu-se à vontade para divulgar um número aleatório, iniciativa que uma assessora presidencial definiu a posteriori como apresentação de, aspas, fatos alternativos. Ou então, custava, efetivamente, 470 milhões de dólares por semana a permanência do Reino Unido na comunidade europeia? E essa permanência afetava, de fato, negativamente vários setores da economia do Reino Unido, tanto quanto foi propalado pelas declarações oficiais? Que importava a constatação, segundo parâmetros cientificamente aceitos, se justamente o que se apresentava como decisivo naquele momento era o efeito retórico para fins de conhecimento e influência da opinião pública, pela mobilização de sentimentos como medo, ou para fins de propagação de ameaças como estratégia para gerar insegurança e expectativa, por exemplo, de desemprego ou de empobrecimento. A partir de tais fatores, não é difícil perceber que nada nesses fenômenos se confunde com os argumentos que compõem uma teoria perspectivística do conhecimento, nem em Nietzsche nem em Foucault. Pois quanto a Foucault, este faz questão de ressaltar que o importante é o reconhecimento da historicidade do universal, ou seja, a impossibilidade, mesmo no caso das ciências, de elidir o ancoramento histórico de todas as construções humanas, teóricas ou práticas, discursos científicos com seus regimes de verdade e estratégicas de domínio e de sujeição. Não, porém, que não existam critérios para a aferição do verdadeiro e do falso nos diferentes domínios do saber, parâmetros que são válidos no interior de diferentes contextos epistemológicos, em diferentes momentos sócio-históricos de nossa cultura. Também o perspectivismo de Nietzsche não exclui de modo algum a possibilidade de que haja critérios objetivos para a determinação do que pode valer como verdade. Tais critérios, porém, são sempre perspectivos. Sua história de proveniência remete sempre a determinados contextos socioculturais que delimitam o horizonte do que o filósofo chamou de humano demasiado humano. Como constatamos numa das citações feitas logo acima, Nietzsche ousou problematizar foi a crença no valor absoluto da verdade, perguntando-se o erro, a falsidade, o engano, a ilusão, a inverdade, não poderiam também asseverar-se tanto quanto a verdade como meios úteis que saem indispensáveis para a conservação da vida. Ora, é justamente a situação que discernimos nos movimentos com os quais nos deparamos hoje e que podem, sim, ser interpretados produtivamente na chave hermenêutica que Nietzsche e Foucault nos legaram. A meu ver, a instância decisiva continua a ser a instância crítica, sobretudo a capacidade de problematizar as condições de surgimento de nossas posições e convicções, de examinar os seus fundamentos. A vigência da pós-verdade não problematiza a verdade. Antes, a conserva como pressuposto estratégico que, sob determinadas condições, é preterido por outra motivação ou interesse, motivação ou interesse também de natureza cognitiva e ligada a condições de existência. Em tais cálculos, trata-se de fazer como se a verdade simplesmente não existisse. Portanto, de um fazer de conta e conseguir com isso que todos os pontos de vista tornem-se legitimados na aspiração comum a ter igual valor. Trata-se de fazer como se a suposta verdade divulgada pelo governo americano, por exemplo, no caso da última eleição presidencial, não fosse pior do que a verdade factual apurada pelo jornalismo tradicional. Mas permanece fora de cálculo a pergunta que efetivamente importa, a saber, pior para quem? Sob que perspectiva ou a partir de qual vértice um juízo de valor como este pode fazer sentido? Tais questões são evitadas, são obliteradas e o são justamente porque não interessa formulá-las. Ao se vincular a pós-verdade ao perspectivismo de Nietzsche, menciona-se de preferência a dimensão hermenêutica de sua filosofia. Mas precisamente a referência a hermenêutica exige em Nietzsche antes de tudo a colocação da pergunta pelo sentido, a colocação da pergunta pela significação. Ora, sentidos são vetores, são indicadores de direção e sendo assim impõe-se a questão para que sentido apontam as pós-verdades e as fake news. O que é que elas significam? A quem ou ao que não interessa mais o acerto empírico das acerções? De certo, para uma configuração da vontade de poder impessoal, anônima, cujo alvo é o governo massivo das condutas, é promover e direcionar a indústria cultural, é instrumentalizar os meios de informação e de comunicação. A pergunta a ser formulada seria a que tipo de sociedade, a que projeto político, a que configuração de relações humanas corresponde à cultura pós-factual? Ou ainda, sendo dado que a democracia representativa de tipo liberal é em nossos dias o sistema político hegemônico, que tipo de democracia e que tipo de representação dá em sejo a modificação da preocupação com a verdade que vem à luz sob a forma da pós-verdade? Qual seria, enfim, a verdade das falsas verdades? O pós-factual, tal como circula atualmente, coloca em questão a vigência da verdade como referência absoluta? A meu ver, a resposta é não. São sempre ainda os fatos reais, a narrativa verdadeira, que serve de critério de decisão no confronto e na denúncia das fake news. Há instâncias que provam com base justamente em demonstração empírica que as fake news são forjadas e que as pós-verdades não resistem a um exame mais acurado. Entretanto, admitindo-se a plausibilidade da tese da pós-verdade e, portanto, admitindo-se que todas as verdades são potencialmente válidas, se cada cidadão pode escolher o ponto de vista que seja de seu agrado, qual seria o sentido de um debate público que busca esclarecimento? Percebe-se que o alvo essencial aqui é simplesmente o espetáculo, aquilo que Nietzsche chamou do jogo da aparência e do engano. O que está em questão fundamentalmente não é uma mudança no estatuto ontológico da verdade, mas uma mudança no cenário sócio-histórico no qual se desenrola o teatro político contemporâneo. Uma transformação do mesmo pelo emprego sistemático de técnicas de propaganda para obliterar e entorpecer o máximo possível a capacidade de pensar criticamente. Este é o cenário histórico no qual desfilam as fake news e as pós-verdades. Nelas não se constata uma modificação epistemologicamente relevante do estatuto da verdade, mas talvez a submissão à crítica às pautas do establishment mediático, a redução dos critérios de verdade ao nível mediano e banalizado do que é a extração média do comum a todos. Tanto é assim que os meios oficiais de formação de opinião, entre eles a mídia tradicional, continuam a operar com instrumentos e dispositivos aptos a exercer um poder de vigilância e uma função de polícia sobre as mentiras veiculadas propositais ou não. Por exemplo, em sites que medem a frequência do recurso às pós-verdades ou às fake news, que, para poder funcionar, pressupõe a evidência dos fatos reais, a vigência das verdades verdadeiras, das quais se apresentam, então, como agências reguladores para fins de controle e fiscalização. Desse modo, e justamente como pensava Nietzsche e Foucault, estamos sempre no domínio das relações de poder, dos jogos de força em que encontram apoio e expressão, interesses de várias ordens, desejos, temores, expectativas de reconhecimento, aspirações de domínio e estratégias de resistência. Esse aspecto pode ser identificado em algumas das variáveis que fazem parte do debate atual sobre a definição e a consequência das fake news para os rumos da cultura e da política nas democracias contemporâneas. O que permanece ofuscado no intenso debate é sempre a perspectiva genealógica, aquela que tem em vista a história de proveniência das novas categorias, o seu inestrincável enredamento em condições de vida que são próprias das sociedades capitalistas tecnologicamente avançadas em que a comunicação social é determinada em conformidade com os interesses mercadológicos. Com a explosão dos novos meios de comunicação no ambiente digital, distribuídos pela malha includente da sociedade global em arranjos rizomáticos, que se reproduzem com rapidez vertiginosa em milhares de centros virtuais dificilmente localizáveis e dificilmente responsabilizáveis em sentido ético e jurídico, torna-se instável a possibilidade de verificação isenta de fatos, bem como infinitamente mais dinâmica e inventiva a produção e a circulação de mensagens quaisquer que sejam o seu conteúdo e o seu teor. Deixa de importar, portanto, se o conteúdo é verdadeiro. O que importa é acompanhar os fluxos de comunicação. A ambiguidade das mensagens é condição necessária para manter acesa a avidez por novidades, a reiteração da expectativa curiosa em infinita espiral. informações transformaram-se assim em mercadorias intercambiáveis, num arranjo cujos agentes são consumidores e cuja lógica operante é a da produção e da circulação mercantil. A imputação de falsidade por parte de um opositor funciona, nesse contexto, de modo inverso ao pretendido, pois só reforça convicções previamente firmadas, preconceitos arraigados e impermeáveis às razões, mas dóceis a moções afetivas de auto-identificação. Daí porque afirmações falsas e notícias inventadas na esteira do sensacionalismo midiático não são desqualificadas, mas, ao contrário, são reafirmadas e estimuladas pelo melhor dos esforços para desmascará-las, pois o que importa para os atores e as organizações sociais interessadas na proliferação desse tipo de comunicação é, antes de tudo, manter viva a chama da curiosidade que elas atiçam e alimentar o falatório até as suas derradeiras possibilidades de rendimento. Tendo em vista esses aspectos e considerando-os num certo sentido, talvez seja de fato pertinente derivar as pós-verdades e as fake news da hermenêutica de Nietzsche. Nesse caso, porém, elas serviriam como instanciações de suas reflexões acerca da escalada do niilismo. E, nesse sentido, tais fenômenos podem ser remetidos com propriedade ao que há de mais fecundo e atual no diagnóstico da modernidade cultural, tal como feita por Nietzsche. Com efeito, eles podem ser interpretados como efeitos do que ele chamou de era da indistinção, dos limiares de indissernibilidade. À sombra do niilismo, as condições da vida em nossas sociedades assemelham aquelas que vigem no estado de exceção, cujo traço essencial consiste em que tais circunstâncias a lei ultrapassa todos os seus limites de modo a tornar impossível diferenciá-la da vida, uma vida que ela, no entanto, deveria regular e julgar. Sob o influxo da identificação entre a lei e a vida, perturba-se o juízo, transtorna-se a capacidade de decidir com clareza e segurança a respeito de qualquer questão relevante. Passa a vigorar o arbítrio soberano, que se atesta justamente pela decisão sobre o estado de exceção, uma situação na qual a vigência da lei torna-se apenas espectral, pois coincide com a sua própria suspensão. Uma consequência como esta é explorada, por exemplo, na obra de George Agamben, para quem a absorção da vida pela lei indiferencia a norma do arbítrio, a regra da exceção, o fato do direito, o jurídico do político, confunde o certo e o errado, o justo e o injusto, a verdade e a falsidade, o vício e a virtude, o cumprimento e a transgressão. Nessas condições, um poderoso soberano pode suspender as garantias constitucionais e, no lugar delas, mas, paradoxalmente, por força de lei, estender o seu poder sobre todos os âmbitos da vida. Nesse horizonte de indistinção, o que mais padece é o escrutínio crítico, a capacidade de pensar por si e de assumir responsabilidade por opiniões e ações, que requer sempre uma saudável desconfiança e tem necessidade de distanciamento em relação àquilo que se nos pretende impingir como última novidade, transformando-a astuciosamente em sinal dos tempos. É possível que se oculte aí apenas um velho fetiche, uma manobra para desviar a atenção e dispensar a reflexão, reforçando o isolamento narcísico que parece estar vinculado às promessas de inclusão social pela via da conexão em redes de comunicação com o alcance planetário. Muito obrigado pela paciência de vocês. Legenda Adriana Zanotto